Para fazer sua inscrição no processo seletivo de 2025, você vai entrar no site do smartsmart.org.br e acessar a aba processo seletivo no topo da tela. Depois disso, você vai clicar neste botão Inscreva-se no processo seletivo 2025. Você vai ser redirecionado para a página de cadastro, vira em Sou Candidato e colocar Inscreva-se. Aqui, você vai preencher com as suas informações pessoais iniciais. Então, seu nome completo, sua data de nascimento, o e-mail para o login no site do smartsmart, seu celular, qual a série que você está cursando, a sua senha para acessar a plataforma e clicar em Aceito Receber Comunicações do Smart e clicar em Continuar. Você vai confirmar seus dados pessoais e clicar em Continuar novamente. Vai receber uma mensagem de boas-vindas e ler com cuidado o regulamento do processo seletivo 2025. Depois de ler todo o regulamento, clicar em Eu Li, Concordo com os Termos do Regulamento, e clicar em Continuar. Aqui, vai abrir uma tela para você colocar as outras informações pessoais que faltam para o seu cadastro. Se você tiver um código de indicação de professor ou aluno smart, você pode colocar aqui nesses campos. Lembre-se, não é obrigatório ter esses códigos de indicação, tá bom? Se você não tiver, basta descer a página, colocar suas outras informações pessoais, como sexo, RG, se você tiver, CPF, telefone, informações do responsável, seu endereço, instituição de ensino, informações familiares, como você conheceu o smart. E aí, após preencher tudo, clicar em Continuar. Depois de você clicar em Continuar, você vai selecionar qual é o projeto que você gostaria de concorrer. Lembrando que vão aparecer as opções de acordo com a sua idade e série. E também colocar qual é a cidade que você vai participar do projeto smart e clicar em Continuar. Depois de cadastrar suas informações pessoais, escolher o projeto em qual você vai se candidatar, e também a cidade em que você vai participar do projeto, você vai chegar na tela do teste de português e matemática e também do questionário de conhecimentos e interesses. Sendo assim, as suas informações foram cadastradas. Mas, para completar a sua inscrição, você vai precisar fazer tanto esse teste de português e matemática, quanto preencher o questionário de conhecimentos e interesses. Lembre-se que sua inscrição só vai estar completa quando você completar mais essas duas etapas, tá bom? O ideal é que você faça em um momento tranquilo, então separe em um momento tranquilo para você fazer essas duas etapas. E caso você não queira fazer no momento em que estiver fazendo a sua inscrição, você tem até o dia em que fecharem as inscrições para terminar. É isso pessoal, qualquer dúvida, o canal de atendimento e suporte do Smart estará à disposição.